Mauro Mendes está internado em um hospital particular de São Paulo. O governador passou mal no último sábado na capital paulista. Ele teve indisposição após uma reunião de trabalho. Por isso, foi levado a um hospital para fazer alguns exames. Ele foi diagnosticado com pneumonia. Há dois meses, Mendes testou positivo para a covid-19 e teve que ficar em casa para tratar a doença. O hospital que ele está internado divulgou ontem à tarde um boletim médico. O documento informa que o governador segue tratando a infecção pulmonar. Ele está recebendo medicação através da corrente sanguínea. O hospital disse também que não há previsão de alta.